A senhora é a dona da autoescola, não é? Sou sim, que posso ajudar? Eu queria fazer uma reclamação dos seus instrutores O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que quando chega o horário de eu fazer aula com os instrutores Quando a gente chega lá no pátio Que é de aprender deles ensinar Eles deixam sozinhos dentro do carro E ficam no celular Ah, meu amigo, mas você não já sabe dirigir e pilotar? Eu sei dirigir Então pronto, rapaz Aí tu quer que eles fiquem te ensinando uma coisa que tu já sabe? O meu amiguinho que eu paguei foi pra quê? Ah, pagou pra ensinar Mas se você já sabe, não tem necessidade, né? Justamente, é o que ele disse Quando eu entrei dentro do carro, ele me perguntou Tu sabe dirigir? Eu disse que sei Aí ele pegou e disse, então pronto, então faça aí o percurso Aí ele disse, tu bichão bonito Se deitou-se lá numa sombra que tem lá Só no celular até passar a hora Pois é, rapaz, é desse jeito que funciona aqui mesmo, viu? Mas eles estão ganhando sem fazer nada Sim, e o problema é de quem? Eu que sou a dona, não estou incomodada Quanto mais tu inseta ruim Pois eu estou, embora eu sabendo dirigir, ele tem que me ensinar Agora deu a boba mesmo Eu dou questaadura Eu douahlão Quem é?